em Odessa. E por aí eu começo dizendo para vocês que a situação em Odessa, onde ele se encontra, é bastante complicada em vários sentidos. Compartilhei um post, um tweet do Luiz no nosso Twitter. Já convido de antemão quem não está no Twitter para que esteja lá. Compartilhei também no nosso canal do Telegram. E vou começar pelo relato do Kawaguchi, da situação em Odessa nesse momento. Pessoal, confiram aí as inscrições de vocês, se permanecem inscritos. Se chegou agora, faça sua inscrição. Compartilhe, deixe o joinha e vamos em frente. Boa noite, Márcio Forte. Boa noite, Felipe Silvestre. Boa noite, Tata. Boa noite, Airon Viana. Boa noite, a sempre presente Ana Rita, o Marcelo Banguim, a todos os demais, Zilton Fonseca. Grande abraço a todos vocês e obrigado pela presença e pelo prestígio que nos empresta. Bem, o Kawaguchi conversou comigo mais cedo, inclusive a gente trocou mensagem por um tempo, a situação em Odessa é bastante complicada. Odessa está recebendo ataques permanentes de mísseis que são lançados a partir do Mar Negro. Então há problema, como existe em outras grandes cidades ucranianas, há problema em relação ao suprimento de energia, ao suprimento de combustíveis e ao suprimento de internet. Esses são aspectos críticos, aí também na capital ucraniana, que tem sofrido ataques permanentes em relação principalmente aí a sua infraestrutura de energia, de geração e de distribuição de energia. Esses ataques, eles estão acontecendo principalmente, principalmente por por mísseis terra-terra, por mísseis de cruzeiro, por mísseis que são lançados a partir de navios de guerra no Mar Negro, de submarinos no Mar Negro e aparentemente eu pude apurar com fontes, diversas fontes ali na região, os russos estariam levando mais submarinos, navios, fragatas ali para aquela região para que efetivamente possam lançar a partir do Mar Negro ações contra o território ucraniano. Essa é uma posição. Existe realmente uma posição de ataque permanente em relação à questão da infraestrutura energética, isso vem acontecendo há algumas semanas. O inverno se avizinha, recebi hoje também uma imagem de neve na região de Kharkiv, bastante neve na região de Kharkiv.